Meu boa noite, presidente desta casa, Elza. Os pares vereadores, funcionários desta casa de lei, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, o meu muito boa noite. Agradecer a presença da Guarda Municipal, no qual toda segunda está com a gente. Público aqui ainda presente. Agradecer umas pessoas aqui, igual o Charmão falou, é meio antiético, mas a gente não sabe o nome de todos. A Dani, a Bruna, que é da Vila Alta, o Marcondes, que ainda está presente, nosso amigo Vandão, no qual foi morador por muito tempo na Vila Alta, hoje ele mora aqui no Colégio Mendes Gonçalves. Agradecer a presença de todos vocês. a Keila, ex-conselho tutelar, amiga dela, eu não sei o nome. Mas, enfim, eu vim aqui para fazer um agradecimento ao Zinaldo, em nome da comunidade do São João, no qual foi colocada uma pedra brita, em frente ao posto de saúde, que voltou, o médico voltou a atender aquelas comunidades ali. Quero agradecê-lo em nome da comunidade. Também estive na área rural, sexta-feira, visitando uns agricultores, dizer, presidente, que tem umas estradas rurais, Marlândia, que está intransitável, e está para começar a colheita do milho. Cobrei isso também do Zinaldo hoje. Falou que é, essa chuvarada aí também não tem o que fazer, mas dá uma estiada, vai, vai passar uma patrola, os lugares mais defasados, vai pôr um cascalho, para assim os agricultores tirarem sua colheita de milho, que é uma das, é uma não, com certeza, igual o Sr. Zaldino falou, é o maior renda que o município se encontra na área da agricultura. Queria aqui também agradecer o Luiz, juntamente com a vereadora Marlene Dallacosta, e os demais vereadores que têm cobrado naquela rua, o João Pessoa, Marlene, também foi cobrado, graças a bom Deus. Não é um serviço que deveria ser feito, mas pelo menos deu uma amenizada, até porque tem uma criança cadeirante lá. Então, a gente queria agradecer o Luiz, em nome de todos os vereadores. Queria aqui também dizer os amantes do esporte, que foi procurado pelo Vinícius, após ter cobrado segunda-feira, falou que um campeonato suíço, agora, nessa época, não tem condições de ser realizado, devido às chuvas, frio, mas será, até o final desse mês aí, será, vai ter um campeonato de futsal, tanto na área rural, como na cidade. Informar isso aí aos atletas, na segunda, vou saber uma data definitiva, no qual será, vai começar esse campeonato. Queria citar aqui, Sandra, igual a todos os vereadores cobrando, esse índice da DENG é altíssimo, em nossa cidade. Há 20 anos que não tem dado esse índice aí de 16,7%. Então, eu acredito que a parte, os funcionários da Endemias estão fazendo o trabalho deles, mas também pedimos a colaboração e a consciência dos moradores guairenses, que também façam parte dele, que não joguem lixo, esses dias os caminhões estão passando aí, jogando em túlio, a gente passa aí, parece que não adiantou nada, já está tudo de novo. Então, gostaria de pedir o apoio da população, que colaborasse também, porque senão a gente vai, igual a Elza falou, vai ter que montar uma escolinha aqui, vamos cobrar, vamos cobrar, e não vai conseguir resolver o problema, não. Seria isso hoje, o meu muito boa noite a todos, obrigado pela presença, volto sempre, toda segunda, é uma satisfação ver, já foi muita gente embora, mas a casa estava cheia hoje. Então, muito obrigado, boa noite a todos.